Olá Bombardeiros, sejam bem-vindos a esse canal hiper-mega-for-da. Joga uma bola de futebol na tela do celular para ajudar fortemente no like. Apenas os mitos irão se inscrever no canal. Seja o campeão, a temporada 10 de Bomber Friend se aproxima, confira as novidades. Olá Bombardeiros, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal Hakai 23. Você se esticou? Você está aquecido? Então pegue a pista na nova temporada esporte para ganhar itens perfeitos para mostrar sua esportividade. O novo evento do Jifun chegou. É hora de mergulhar fundo no abismo subaquático e enfrentar os perigos no fundo do mar. O líder do plan agora tem a possibilidade de alterar a senha do plan. Os clãs também receberam vários ajustes para tornar a experiência do plan mais segura e estável. Decore seu túmulo com uma lápide de troféu. Há dois novos trajes e três novas bombas. Novas saudações divertidas para você usar nesta temporada. Novos eventos. Evento de torcida. E evento vencedor leva tudo. Esta temporada será mega competitiva. Garanto que irá gostar. Não se esqueça de seguir Bomber Friends oficial na página do Facebook. A moderadora Maí já faz postagens inéditas por lá sobre Bomber Friends. Não se esqueça de se inscrever também no canal Hakai 23. Para ficar por dentro das novidades de Bomber Friends e outros demais jogos. É isso aí. Papai ama você seus lindos. De novo neste celular Hakai? O que você está fazendo? Eu estava procurando um canal fodástico para assistir. Encontrei este aqui. Vai lá por mim e comenta hashtag vim por Hakai 23. O comentário mais curtido ganhará uma fanart. Não se esqueça de se inscrever lá e aqui também. Um salve fodástico para Gabriel Lopes, Carne Osso, Andrei Games, Kaleu EVZ, MapBF, Cruel Gamer, Tamiris Leal, Xavi Usad, BDF, G-Setup, Lucas Cateboardin, Minha Kai, Jerry Gamer e um hiper mega salve fodástico para JoyBF. Até a próxima.